O que era para ser um benefício acabou virando um problema O alargamento de uma rua e as galerias A obra está parada e o esgoto desemboca no meio da avenida Quem tem comércio e frente se sente mais prejudicado Nós estamos aqui desde o ano passado, bem do começo da obra E vocês estão vendo essa água direto Hoje a prefeitura veio e tampou os buracos que estavam abertos Por causa da água direto, direto E esse mau cheiro, esse problema aí, ele não vem resolver A construtora fez essa obra e nunca terminou Então com esse problema aí, no inverno é um caos Mas o que incomoda mais vocês que trabalham e moram aqui? É a lama mesmo, porque quando chove fica terrível O mau cheiro aqui é muito grande para nós que ficamos bem próximos da lama Infelizmente eles não fizeram a passagem do esgoto E aí a lama vem toda para o meio da avenida E às vezes a gente que está trabalhando aqui, quando passa carro e moto Acaba até nos melando com a lama e tudo Ficou muito ruim depois que começaram tudo isso Seria para beneficiar nós e infelizmente estar prejudicando Manuel passa no local mais de três vezes ao dia E diz que o problema de saúde pública provocado pelo esgoto a céu aberto Já foi denunciado A prefeitura já tomou algumas providências Tapou dois buracos, mas de nada adiantou Dois problemas em um só Primeiro, uma galeria que desemboca emenda e no meio definida Colocando todos os dejetos, a lama podre, correndo pelo asfalto Que até prejudica o asfalto que já é de peça qualidade Inclusive hoje mesmo a SDO procurou tampar os buracos A hora e um dessa lama que corre a céu aberto Segundo, esses 100, 150 metros de alargamento dessa avenida Que desde novembro está parada e não se conclui nunca E o fluxo de veículos aqui é intenso e prejudica todos os transeuntes Dois problemas não só O principal é esse de saúde pública De uma galeria mal feita Que desemboca em plena via pública e não houve um desvio destino Destino, a própria prefeitura criou um aplicativo Colab Já fez várias vezes, né? Então veio a resposta que iriam passar para a equipe de campo E até agora nada Essa obra, por exemplo, embora o aplicativo foi construído no mês passado Lançado no mês passado Mas demora muito a nos atender E essa obra aqui é parada desde novembro Não só quando chove Mas também agora se você for ver E logo a lama é despejada no meio da rua